E falando no Mancha, você sempre teve uma pupila a mais? Uma o quê? Mancha! Graças ao caos você está bem! Estava escondido na minha córnea o tempo todo! Sua beba fujona! Ah, que bom que achou um Mancha! Mas os outros animais também acharam a gente! Adeus, Mancha! Acho que esse é o fim da estrada pra nós! Mancha! Não! Gumbi! 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 Já conseguiu a amostra de cabelo do Siriguejo? Fica fria aí, mulher! Vou pegar um pelo dele direto do barbeador! Vou só pegar os barbeador! Agora vai o resto! Gumbi! Olha se não é meu marido larápio! E aí, você trouxe o... Cabelo? Eu só precisava de um... Karen! Plankton! Não estou vendo presente nenhum. Claro que eu trouxe, querido. Está bem aqui no meu rim. No meu coração. Oh, minha Karen. Oh, linda Karen. Oh, computador esposa Karen. Pare de armazenar, pare de armazenar. Escute a canção. Oh, minha Karen. Oh, linda Karen. Oh, computador esposa Karen. Nada se iguala, nada se iguala. A sua linda configuração. Oh, minha Karen. Oh, linda Karen. Oh, computador esposa Karen. Estava cego. Eu tava cego. Seu raio catódico me cegou de tudo. Mas você sabe que eu te fiz. Eu te construí no... Ahn... No formato de um cubo. Oh, minha Karen. Oh, linda Karen. Você não faz ideia nem o quanto eu amo os seus tubos. Tenho um excelente dia, senhor. Mas você tem que engolir aqui no restaurante. Qual é? Eu permito. Tá bom. Posso ir agora. O Siri cascou. Balde de lixo. Karen, depressa. Você tem que me cortar e tirar esse hambúrguer de Siri de mim depressa. Mas e a anestesia? Não dá tempo. A gestão já começou, anda. Como quiser, querido. Fica quieto. Pode doer um pouco. Finalmente, a receita do hambúrguer de Siri. Me desenterrem quando minha vida melhorar. Balde de lixo. É só não. Não se machuque, querido. Karen, fica quieta. Me traz mais ameixa preta. Ah, mas o quê? Ainda bem que eu trouxe isto. Vou precisar de alguma coisa com maior poder de fogo. O que você acha de um suprimento vitalício de gororoba, hein? Sério? Claro! Meu precinho tem conta de... Uma fórmula secreta de hambúrguer de Siri! Não! Não! Eu posso! Minha fórmula não! Tem certeza, Eugene? Só sinto cheirinho nojento. Sinta. Porro. Você sabe o que quer. Não até entregaram a fórmula! Ah, tá bom! Povó, não esquece os dentes. Ah, é bom, vovó. Agora, relaxa. Isso mesmo. Isso. Perfeito! Por que eu não pensei nisso antes? Os dentes estão pra uma fórmula inofensiva. Por que eu não pensei nisso antes? Ah, tá bom! Tchau! Ah, tá bom! Ah, tá bom! Ah, chegou a hora de ser humilhado, casquinha de Siri! Ah, tá bom! Estou malhando faz meses pra te derrotar! Ah! 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 O que tá acontecendo aqui? Alguma última palavra? Ah! Só uma... Um... Deu fracote! Tem certeza que é a minha consciência? Eu sou a sua consciência. Com certeza absoluta, Patrick. Ei, o seu nariz não cresce quando conta mentira nos contos de fadas? Não! O nariz só cresce quando você inventa a verdade. Viu? Eu também quero inventar a verdade! Eu comi um balão de ar quente no café da manhã. Quer dizer, eu não comi um balão de ar quente no café da manhã. Eu também tenho um nariz grande! Tá bom, eu te insisto. Eu sei quando fui derrotado. Rível acidente de barco. É um milagre que continue vivo. No entanto, tivemos algumas complicações. Algumas complicações? Mas que complicações? Aconteceu uma confusão a respeito das partes dos corpos dos envolvidos. Que gritaria é essa aí em cima? Que escola nada! Agora podemos ficar juntos pra sempre! Molho de pimenta. E acabou! Lá vai o meu pé! E acabou! Lá vai o meu pé! Acho que ele entendeu o recado. Bom, acho que tem que dar uma explicação, não é? Agora tenho a receita do hambúrguer de Siri. Isso, 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 isso aqui está. Estou com água na boca. Minhas papilas gustativas estão iliçadas. É isso aí. Que sensação mais deliciosa. Dá pra sentir até na ponta dos meus dedos. Tocos, todos os ingredientes do hambúrguer estão juntos em perfeita harmonia. E tudo isso é meu. Tá bom, isso foi estranho. Como eu ia dizendo, a receita do hambúrguer de Siri é uma delícia exclusiva do Siri Cascudo. Quem foi que disse isso? O que está acontecendo comigo? Está tudo tão quente. Tão macio. É uma maravilha. Todos os deliciosos ingredientes do hambúrguer em perfeita harmonia. Olha como o que meu amigo não há.